Então tá, olha gente, a gente vai começar já, eu queria pedir pro Tony já trazer pra mim as imagens da nevasca, a gente tem imagem ao vivo de lá de Nova York, Tony, tem como a gente colocar? Olha só, Nova York ao vivo, essa é uma imagem clássica que a gente traz sempre dessa câmera lá da Times Square, olha a situação da Times Square nesse momento, agora são exatamente 8 horas e 39 minutos e olha a situação de Nova York, o dia não foi fácil pra quem estava por lá na região, inclusive toda na região noroeste, nordeste do estado, nordeste do país, muita gente que ficou praticamente soterrada pela neve sem poder sair de casa, tipo o Tony quando tá lá em Alpine, mas nessa situação de Nova York a situação é muito, muito, muito mais complicada do que se imagina. A imagem parece ser até meio que bonita, entre aspas, mas hoje a neve tava sendo medida não em polegadas, mas em pés, pra você entender muita coisa de verdade. Olha só, se você prestar atenção, já jogaram sal, já fizeram a retirada da neve, me parece que tá um pouquinho melhor, não tá nevando nesse instante, dá pra perceber, não tá nevando não, né Tony? A imagem tá em HD, não tá nevando não. Tem uma equipe de televisão ali embaixo, ó, nessa imagem que você vê aqui comigo, essa aqui, vamos só pra você entender. Primeiro, não pode ter aglomeração, a gente sabe disso. Os carros estão andando bem devagarinho por conta da situação da neve. A gente tem uma equipe de televisão parada aqui justamente pra fazer um vivo clássico de lá da Times Square e as pessoas estão andando numa, tem que ser bem devagar mesmo. Olha o carro passando aqui, ó, abriu o sinal, os carros estão passando. Ó, aqui você vê no cantinho a máquina, o trator que fica retirando o gelo, né, pra tirar o grosso pra poder liberar um pouco as ruas de Nova York. E a gente tem essa situação. Nesse momento, qual que é a temperatura lá em Nova York? Alguém sabe me dizer, não? Se alguém puder me dizer. Só pra você entender, aqui em Nova York, agora, nessa região, tá tudo bem. Mas em outros lugares, a situação foi muito complicada por conta da nevasca. Agora tá 1 grau, 1 grau Celsius, é isso mesmo? 1 grau Celsius em Nova York. Olha aqui, ó, agora tá entrando aqui, ó, 33 Fahrenheit, pra quem gosta da medida daqui dos Estados Unidos, 33 Fahrenheit. Olha só, esse caminho, na realidade, aqui, me parece que é o caminho que só o tratorzinho vai fazendo. Tá bem difícil. Eu tenho umas imagens, Tony, dá pra gente colocar no ar as imagens de hoje à tarde, de vários lugares, de hoje e de ontem, de vários lugares dos Estados Unidos. Essa imagem que você tá vendo agora, na realidade, é de Nova York também, ao vivo. Né, um passeio por alguns lugares de Nova York que estão completamente... Né, esse é a biblioteca pública de Nova York, que você tá vendo aí, ao vivo. Pode encher a tela pras pessoas verem. Existe ainda um aviso de tempestade de mais nevasca pra amanhã. Nós vamos trazer a previsão do tempo pra você. Esse aviso de tempestade é pra agora à noite? É um aviso de tempestade pra agora à noite, é... Aqui, em Nova York, né? Olha só, nesse momento que você tá vendo essa imagem, aí vai passando... Tá nevando sim, ó. Tem um pouquinho de neve caindo sim. É aquela coisa de não dar conta. Não dar conta, na realidade, né? Vai limpando e, ao mesmo tempo que vai limpando... Esse cidadão que faz esse trabalho, preciso dizer, ele é simplesmente sensacional. Tá na rua, tá fazendo o trabalho dele, mostrando pras pessoas com uma qualidade absurda, né? E, ainda assim, a gente vê que ele tá ali pra prestar serviço, né? E muita gente assistindo nesse canal dele no YouTube. Vamos fazer o seguinte? Eu quero trazer as imagens, Tony, que a gente tem aí da tempestade, em várias outras cidades, em vários outros estados. Isso que você vai ver agora é um inverno... É uma tempestade de inverno histórica que surge nesse momento. Tá aí as imagens que você vai acompanhando com a gente. Porque, hoje à tarde, o bicho pegou e pegou feio mesmo nessa região de Nova York. Essa nevasca deixou a cidade de Nova York em estado de emergência nessa segunda-feira. Essa medida autoriza o fechamento de escolas, escritórios e também do comércio. Centenas de voos foram cancelados. Segundo o NWS, que é o Serviço Nacional de Meteorologia, toda a região nordeste dos Estados Unidos está sob alerta de fortes tempestades de neve. Olha só a Pensilvânia, a situação da Pensilvânia. Que coisa! A velocidade é essa, ó. Pensilvânia, Virgínia, todos esses estados... Esse é um caminhão do Corpo de Bombeiros. Seis pessoas ficaram feridas, foram levadas pro hospital. E você vê o trabalho também no Wisconsin, em Ohio, em Illinois. Tudo isso por conta dessa nevasca. Em alguns lugares, inclusive, as pessoas aproveitaram pra brincar, como em Washington DC, que você tá vendo agora, nesse instante, as imagens na sua tela. Mas depois o tempo apertou e as pessoas foram pra casa. Porque não ia ter condições. Agora, dá só uma olhada nessa imagem, tá bem fechadinha. Você vai ver agora aí. A dificuldade dessa caminhonete pra poder andar, isso lá em Nova York, tá? A dificuldade dessa caminhonete, ela se manter, pelo menos, no caminho. Você vê, ele tenta corrigir, logo depois que ele corrige, ele acelera. Olha só o que vai acontecer com a caminhonete. Ela vai pra direita, vai pra direita, vai pra direita, até que ele dá um 180. E aí já era, meu amigo. Aí já era, não tem mais jeito mesmo. O Tony tá falando que é isso que acontece com ele. Mas ele tá falando, né? Vou fazer o quê? Aí você tá vendo a dificuldade das pessoas passando pelas rodovias. Olha só a quantidade de neve. E se você não tem um pneu apropriado, e se você não tem correntes na sua, no seu carro, você não passa. Essas são imagens de Nova York. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, limitou os deslocamentos pra dentro e fora da cidade e ordenou o fechamento das estradas. Ele disse o seguinte, que essa tempestade de inverno é perigosa, com fortes nevascas e ventos fortes que podem derrubar armas, árvores, inclusive. Voos foram cancelados nos principais aeroportos da região. O Laguardia, de Nova York, o Newark Liberty, em New Jersey, e viagens de trem também foram suspensas. A previsão é de que toda a região seja coberta por uma camada de 60 centímetros de neve e o temporal deve se estender pelo menos até amanhã. O governador de New Jersey, Phil Murphy, decretou o estado de emergência em toda a região. Ele também ordenou a suspensão de transportes públicos. Em Washington, a neve já começou a cair na madrugada de domingo. E a gente pode ver, inclusive, no noticiário político, a Casa Branca, também o Capitólio, todo branquinho. A tempestade está atrasando o processo de vacinação contra o Covid-19 em vários pontos da Costa Leste. E olha só o trabalho dessas pessoas. É ruim para alguns, mas é bom para outros, né? Que acabam conseguindo tirar um dinheiro que não ia... Porque o trabalho fica escasso nessa situação aí, não é? Olha, vou dizer para você, que coisa, hein? E a gente vai trazer mais, a gente vai falar mais a respeito dessa nevasca ainda hoje no nosso programa. A gente traz a previsão do tempo para Nova York, para Boston, não é? E você não pode perder mesmo como é que está a situação e quais são... Como é que está o mapa, tudo certinho a gente fala ao longo do nosso jornal.